Indo na próxima segunda-feira ao México, a Puerto Vallarta, onde vai ter lugar a reunião dos presidentes da Aliança do Pacífico e, ao mesmo tempo, uma reunião com os presidentes do Mercosul. Esse esforço de aproximação com a Aliança do Pacífico já começou há uns dois ou três anos, tem se realizado uma série de atividades, houve reuniões em nível ministerial, uma das quais, pouco depois da assunção do ministro Aloysio Nunes aqui no Ministério, mas é a primeira vez que a gente tem uma reunião de presidentes e a ideia, mais do que qualquer coisa, assim, de concreto nesse momento, é a importância simbólica de que os dois principais agrupamentos da região, que respondem por 90% do PIB da América Latina, estejam dando um impulso político a esse esforço de aproximação. Em termos de liberalização tradicional, de acordos comerciais, na América do Sul, isso já está bastante completo, os cronogramas de desgravação essencialmente estarão concluídos no próximo ano. Então, em termos de tarifas dentro da América do Sul, ou seja, também incluindo o Mercosul e Chile, Colômbia e Peru, essa parte já está basicamente resolvida. Com o México, nós temos tentado negociar também um acordo de livre comércio, existe boa vontade de ambas as partes, a agenda comercial, principalmente da parte do México, nos últimos meses, ou melhor, no último ano e meio, vamos dizer, com a questão da renegociação do NAFTA ficou um pouco mais difícil de concentrar esforços para concluir, mas isso é alguma coisa em que, em algum momento, virá. E esse encontro de Aliança do Pacífico e Mercosul nos parece que é uma reiteração de vontade política, em algum momento isso aí vai se dar também. A outra coisa é que a agenda também está se tornando mais ampla e estão adquirindo relevância temas que antigamente não se tratavam nos acordos de livre comércio, como o que está se chamando de agenda digital. Todas as questões relacionadas com o comércio eletrônico, vinculadas a transações, e aí envolve não só serviços que são prestados por forma eletrônica, mas as questões de contratos, de direito consumidor e tudo mais, isso também está sendo objeto de discussão preliminar entre Aliança do Pacífico e Mercosul. Aliás, o Mercosul, vocês devem se lembrar que lançou, no ano passado, um programa de trabalho. Nós estamos começando a trabalhar nessa área. Apesar de todos os anos de existência do Mercosul, isso ainda não tinha sido feito, mas, dada a importância, isso aí é algo que vai atrair bastante a nossa atenção ao longo dos próximos anos. E há, enfim, outras questões também, essa de facilitação de comércio, que conta até com um acordo marco da OMC, mas que requer também um certo afinamento entre os esforços individuais dos diferentes países. nós precisamos trabalhar, por exemplo, para que haja compatibilidade entre algumas seguras ou alguns institutos jurídicos importantes nesses esforços de facilitação, como a questão dos operadores econômicos autorizados. O Mercosul propôs, aliás, um acordo um pouco mais amplo sobre facilitação de comércio para a Aliança do Pacífico, já há vários meses. A Aliança do Pacífico precisa ainda reagir ou consolidar sua posição em relação a isso, mas, mais uma vez, quer dizer, o fato de que os presidentes se reúnam para dar no mais alto nível essa marca de vontade política para a aproximação dos dois blocos, parece que é muito positivo e nos serve de estímulo para o trabalho no nível técnico. Bom, como eu disse, então, o presidente chega lá na segunda-feira, aliás, outro ponto que eu queria destacar é que não deixa de ser também um esforço significativo da nossa parte para participar nisso, porque o presidente logo em seguida vai para a cúpula dos BRICS. Então, ele está fazendo um esforço grande de viagem, mas também eu destacaria que houve boa vontade da parte da Aliança do Pacífico para acomodar também a agenda para que isso fosse possível, que fosse compatível a realização dessa reunião e a ida do nosso presidente à África do Sul para a cúpula dos BRICS. Nós vamos distribuir para vocês, não sei se já receberam já, um fact sheet, uma folha com dados básicos que contam um pouco a história dos contatos entre a Aliança do Pacífico e Mercosul, dá alguns dados concretos também à importância desse comércio. O Brasil, no ano passado, negociou algo como 25 bilhões de dólares com os países da Aliança do Pacífico, o que é um valor bastante significativo. Já esteve em patamares mais elevados, mas a crise no Brasil e, em menor medida, em outros países da região, acabou prejudicando. Mas há uma retomada muito marcante no valor desse comércio e essa cúpula também, novamente, ela nos orienta na ideia de trabalhar para que essas oportunidades sejam ainda mais concretas e que o potencial de expansão do comércio do Mercosul com a Aliança do Pacífico se torne realidade no mais breve prazo possível. Tudo bem? Acho que é isso, não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta. Sim, por favor. Eu só queria saber, Samir, a gente, eu queria saber se tem encontros bilaterais, quais, tem um encontro marcado com o presidente Penha Nieto, o presidente eleito Lopes Obrador, também esteve marcado o encontro bilateral, mas há a informação mais recente que eu tenho de que ele talvez não vá a Porto Vale Arta. E, agora, a expectativa, quer dizer, é que haja um, ou seja, não encontros formais, mas ele terá a ocasião, o presidente Temer terá a ocasião de se encontrar com todos os seus colegas de todos esses países. Então, a extensão exata ou a duração das reuniões ainda, isso é algo que está sendo visto pelo cerimonial da presidência. Mas ele vai se encontrar e conversará com todos os presidentes que estarão lá presentes. No caso do Mercosul, o único presidente que está confirmado, além do presidente Temer, é o presidente Tabaré Vásquez, que, aliás, ocupa a presidência de turno do Mercosul. O presidente do Paraguai está na etapa final do seu mandato, ele daqui a pouco, menos de um mês, ele transfere a presidência, então ele não, ele está ocupado. E o presidente Macro, acho que, também, por questões de agenda doméstica, acho que, em princípio, ele não deve participar. Um momento. Alô? O que você pode esperar de concluir a presidência? O que você pode esperar de concluir a presidência? Bom, primeiro, só dizendo que o mais importante, neste caso, é a importância simbólica de um encontro de presidentes entre a Aliança do Passeio e o Mercosul, que nunca aconteceu. Então, isso dá um impulso político. Agora, o que vai se fazer depois? Nós estamos finalizando as conversas com a Aliança do Pacífico, nós, digo o Mercosul, para que haja uma declaração dos presidentes e essa declaração seja acompanhada de um plano de ação, que lista atividades nessas áreas que eu havia mencionado, de facilitação de comércio, de comércio-serviços, de agenda digital, de questões de pequena e média empresa, que seriam áreas nas quais os dois agrupamentos trabalhariam em nível técnico nos próximos meses. Bom, dois pontos que vocês viram aí, acho que na ficha, se menciona que nós esperamos também que sejam assinados, não pelo presidente, mas durante a ocasião da reunião, um acordo sobre serviço do Mercosul com a Colômbia e, enfim, agora está me escapando o outro acordo, mas está mencionado na folha. É um acordo de cooperação em matéria doaneira, é isso. Bom dia, Murilo Camaroto, do Valor Econômico. O senhor mencionou a participação dos presidentes do Mercosul, vocês têm informação sobre a confirmação dos presidentes da Aliança? Sim, eu entendo que todos estão confirmados, todos os presidentes da Aliança. Aliás, quer dizer, a ocasião, esta reunião de presidentes Mercosul e Aliança do Pacífico está ocorrendo por ocasião de uma reunião de cúpula em que dá a Aliança do Pacífico. Então, todos eles estão presentes. O presidente Penha Neto tinha convidado o presidente Obrador para comparecer e apareceu que ele ia, então vocês tiverem a informação de que ele não deve ir. É, mas não é confirmado também, então eu realmente não tenho como confirmar ou desconfirmar a presença do presidente Lopes Obrador. A última notícia que eu recebia é de que ele não iria. Está bem? Bom, como vocês verão, essa ficha traz bastante informações bastante detalhadas sobre o nosso histórico e o que está se fazendo aí, inclusive dados sobre o comércio. Obrigado, hein? Obrigado. Obrigado.